É isso aí galera, bem-vindos ao canal Dash Dinheiro Digital, eu sou o Rodrigo Digital e nesse programa eu vou ensinar para vocês como usar as carteiras de criptomoedas com segurança, claro, sempre baixando única e exclusivamente do site oficial do projeto que é o dash.org. Isso é para sua segurança, porque nós sabemos quem faz essas carteiras ou são recomendadas pelos desenvolvedores do próprio projeto da Dash. Se você usa uma carteira que você não sabe quem fez, você está disposto a talvez perder os seus fundos porque você vai enviar para aquela carteira, porém pode ser de outra pessoa, pode ter ali um malware que vai fazer você perder os seus fundos, tem que tomar muito cuidado com isso. O site oficial é o dash.org, inclusive que você pode passar ele para português aqui no cantinho e o primeiro passo é você ir na parte de pessoas e na parte de downloads. Eu vou estar usando como exemplo no meu computador que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, eu uso um Mac, então eu vou usar o sistema OS, tá ok? Porém sempre tem disponível tanto para 64-bit Windows, Windows 32, Mac e também para Linux. Vamos começar então com a própria carteira oficial do Dash feito pelos desenvolvedores que é a carteira Dash Core. Então eu vou lá baixar o instalador, pronto, ele está perguntando aonde eu quero salvar o meu instalador aqui, tá ok? E vou dizer ok. Pronto, estou verificando aqui no cantinho que já foi baixado, eu estou usando o Firefox, que está usando outros navegadores, vai ser diferente. Já verifiquei aqui que foi baixado, ele apareceu aqui na minha outra tela, pronto. No Mac é mais simples para você fazer a instalação, ele já me dá a opção direto só de arrastar para a pasta de aplicativos. Se você estiver usando um PC, tá ok pessoal? O que vai acontecer? Você tem que clicar lá no arquivo .exe, abrir e começar a instalar a carteira. Para vocês verem como funciona, eu tenho aqui o arquivo que foi baixado da internet, né? Para quem tem PC, o Windows vai estar aqui .exe. É só dar dois cliques, ele vai abrir e começar a instalação. Como eu estou usando o Mac, ele aparece essa pasta aqui, né? Essa forma já mais fácil, que eu só tenho que arrastar e jogar o aplicativo ali em cima. E para PC, você vai clicando ali, ok, prosseguir, continuar. Vamos lá pessoal, agora eu vou fazer o quê? Eu vou clicar ali embaixo, né? Onde está aqui no meu navegador. Vou clicar no logotipo da carteira Dash Core e vou abrir a carteira. Como é a primeira vez que vocês estão abrindo essa carteira, ela vai demorar alguns minutos. Depende do seu computador ou da sua internet, de 5 a 15 minutos, talvez um pouco mais, tá ok? Por quê? Porque ele precisa primeiramente, como é a primeira vez que está abrindo, baixar todo o nó, todo o Node, né? Para poder sincronizar a sua carteira com toda a rede. Você vai conseguir ver essa barra aqui, ó, do progresso, tá ok? E a informação dela aqui no cantinho, se eu clicar nessa rodinha aqui, ó, eu consigo ver qual que é o tamanho do bloco, né? Qual que é o número do bloco que está sendo processado. Então, aqui ainda tem mais 3 minutos no meu computador, mas eu já consigo agora te mostrar o passo a passo da carteira. Pessoal, essa é uma carteira relativamente simples, tá ok? Mas com muitas utilidades. Você tem aqui em cima no menu, né, ó, isso aqui na parte do Macintosh, essas opções. O meu está em inglês. Se for PC, também tem essas opções em português também, tá ok? Então, já vou falar uma vez agora e vou falar também desde o começo. Por isso, jamais use nenhum comando nessa parte aqui, ó, do debug console, tá ok? Isso aqui é uma parte mais programadores. Porém, alguém pode te mandar uma linha de código dizendo Olha, pessoal, só você clicar e colar isso no seu debug console que vai dar tudo certo. Mentira. Isso aqui a pessoa pode mover os seus fundos usando essa função. Então, jamais use isso se você não sabe o que está fazendo, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui, ó, a parte central da carteira, né, a parte de envio, recebimento e o histórico das transações, tá ok? Eu já tenho aqui algumas carteiras de recebimentos que eu criei, né, como teste, que essa aqui é a minha carteira de teste. Mas vamos começar aqui, primeiramente, na parte do dashboard total, tá ok? Aqui vai mostrar para vocês os fundos que você tem disponível, os fundos que estão na rede, né, que foram enviados, mas não foram confirmados no bloco. Porém, agora o dash é instantâneo, então confirma em um segundo e quanto que você tem na sua carteira total, tá ok? E nessa parte aqui de recentes transações, você vai ver as últimas transações que foram ocorridas. Vamos lá, pessoal, tem essa opção também dos masternodes, porque aqui você consegue visualizar todos os masternodes da rede, aonde estão os mil dashes em colateral, tá ok? O endereço de IP de quem é o provedor que está hospedando o masternode, tudo de uma forma bem clara. E a nossa carteira já terminou de sincronizar, que você pode verificar aqui no cantinho, ó, que já tem ali o tique em azul dizendo tudo ok, tá ok? Inclusive aqui também eu tenho o meu sinal de internet e algumas informações mais específicas. Muito importante, observe que nessa parte aqui, ó, não tem o cadeado ainda, porque a nossa carteira, ela está aberta, ela não está com uma senha. Eu vou ensinar daqui a pouco como é que faz para pôr a senha aqui para ninguém mover os seus fundos. Vamos lá, pessoal, essa tela que vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a tela do meu celular, né, como eu gosto muito de Apple, de Macintosh, eu consigo conectar o meu celular no computador e eu consigo ver a tela do meu celular. Então, olha, vocês podem ver que eu consigo mover, né, o meu celular e ver e mostrar para vocês o que está acontecendo. Então, eu vou fazer uma transação mandando o dash do meu celular diretamente para a carteira que é essa daqui que está no meu computador. Então, o primeiro passo, a gente vai aqui na parte de Receive, né, que é o Receber. Eu vou criar uma carteira nova, tá ok, pessoal? Eu vou criar uma carteira nova aqui chamada Dash 2020, tá ok? Não vou colocar uma quantidade específica porque eu posso colocar que essa carteira, sempre que alguém escanear, vai estar pedindo, por exemplo, um Dash ou coisa do tipo. Eu vou deixar em aberto, tá ok? E vou colocar aqui na parte de Mensagem, que é onde aparecem as mensagens aqui, ó, tá ok? Que é só para uma forma para você organizar. Então, eu vou colocar aqui que é a carteira teste 2020, tá ok, pessoal? E pronto, vou clicar aqui para requerer um pagamento e a carteira da Dash Core vai criar um endereço único e específico para mim. Pronto, foi criado. Esse aqui é o meu endereço da carteira. Então, todos os pagamentos que eu receber desse endereço, eles vão entrar aqui, ó, diretamente nessa carteira, tá ok? Não tá aqui, ó, tá específico aqui no cantinho, ó, não tem nenhuma quantidade específica. Aqui são carteiras de, ó, 2017, que eu usei essa carteira de novo para fazer uns testes e tudo mais. Então, tá aqui. Lembrando, mais uma vez, esse endereço de QR Code, você pode compartilhar com quem você quiser. Mesma coisa que esse alfanumérico aqui, ó, que está aqui, tá vendo? Que é o seu endereço. É como se fosse a conta do seu banco. Se alguém chega para você e fala assim, olha, Rodrigo, passa a conta do seu banco. E eu falo lá, Banco do Brasil, agência 6666, conta corrente 25, 25, 50, tá ok? Você pode compartilhar essas informações com as pessoas sem problema nenhum, porque com essas informações a pessoa não vai poder sacar os seus fundos. Porém, se eu chego para você e falo, ó, me passa a senha aí do seu banco, você não vai passar. Que é o que eu vou chegar daqui a pouco, que são as chaves privadas, né, que nós temos, que essa você também não pode compartilhar com ninguém. Então, essa aqui você pode compartilhar tranquilamente com qualquer pessoa, sem problema nenhum, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou clicar aqui, ó, copiar o endereço. Copiei, tá ok? Ou eu posso vir aqui, selecionar e dar um Ctrl C, Ctrl V também, tá ok? Copiei o endereço. E agora eu vou vir aqui na minha carteira, no meu celular e vou postar esse endereço aqui, tá ok, pessoal? Nessa parte aqui, ó, Pay Address from Clipboards, tá ok? Fazer o pagamento do endereço que foi copiado no Clipboard. Pronto, no meu celular eu já copiei esse endereço, agora eu vou, no meu celular, vou colocar aqui, ó. Pronto, já tá lá, o mesmo endereço, ó. Sempre confirme as quatro primeiras letras e as quatro últimas. Então, ó lá, XPF3, XPF3 ok, últimas BYWZ, BYWZ. Porém, com a atualização nova do Dash Dinheiro Digital, isso tudo vai mudar e você vai poder sincronizar os seus contatos e mandar o dinheiro diretamente para o nome da pessoa. E aquela pessoa vai receber os fundos porque, por trás, vai já estar tudo programado e esses endereços alfas numéricos grandes vão desaparecer no Dash Dinheiro Digital. Outra coisa interessante também, ó, nós já temos aqui, ó, a marcação Instant Send, envio instantâneo, tá ok? Então, eu vou colocar aqui na minha carteira, vou colocar para fazer um pagamento de 10 dólares. E minha carteira está em dólares, tá ok? Ou seja, o pagamento de 10 dólares, ó, só uma coisa que está aparecendo, essa parte aqui, ó, essa bolinha vermelha, isso daqui, ó, isso aqui está aparecendo porque como eu estou gravando a tela do celular, ela fica aparecendo aqui, não tem como tirar. Então, não confunda, no seu celular não vai aparecer isso não, tá ok? Então, vamos lá, ó, eu vou mandar 10 dólares ou o equivalente a 2.289 centavos de Dash para esse endereço, tá ok? Vou digitar a minha senha, vou clicar aqui na parte de pagar e está pedindo a minha senha. Confirmando de novo a carteira, a quantidade 2.289 dashes, ó, desculpa, centavos de Dash, né? 10 dólares o equivalente, a taxa que a rede vai me cobrar, a rede vai me cobrar 226 centavos, ou seja, 1 centavo de dólar eu vou pagar para fazer essa transação. Do total de 10 dólares. Vou digitar a minha senha ali. Pronto, o envio foi feito e automaticamente vocês já viram que apareceu aqui no cantinho da minha tela, pessoal? Já apareceu que já chegou na minha carteira, porque o envio do Dash ele é instantâneo. Se eu voltar aqui na parte do Overview, olha, eu já vejo lá, ó, total disponível, 2.2, tá ok? Total, e se eu vier aqui na parte de transações, eu já tenho aqui toda a transação, né? Tá com zero confirmações, o Dash agora não precisa mais de confirmações, porém, já foi verificado pelo Long Live Masternode Quorum, que é o LLMK, que é o sistema novo que possibilita o Dash enviar dinheiro para qualquer lugar do mundo em menos de um segundo, pagando 1 centavo, às vezes até menos, tá ok? Todas as informações do bloco, daqui a 2 minutos e meio, quando os Masternodes mandarem essas informações para os mineradores, aqui vai aparecer 6 confirmações e tudo mais. Se você é novato, não se preocupe com nada disso, isso nada mais é, nada menos, do que o recibo da sua transação. Ele fica aqui, ó, no transações ou na parte aqui, ó, últimas transações, tá ok, pessoal? E agora a gente vai fazer a parte inversa, o que eu posso fazer? O Dash eu não preciso esperar 6 confirmações, 10 minutos para estar registrado no bloco, eu já posso reenviar esse dinheiro automaticamente. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o endereço de carteira que eu tenho e vou mandar esses 10 dólares para a minha carteira, tá ok? Pronto, vamos lá, mas então, pessoal, eu já tenho o endereço para quem eu vou mandar esses 10 Dashs que eu tenho na minha carteira. Então, aqui, ó, para quem que eu vou pagar? entrar, né, com o endereço do Dash, que é lá, começa, os endereços do Dashs sempre começam com o X, tá ok? Vou colocar o endereço que eu vou pagar, eu posso colocar ali qualquer coisa que vai sair no recibo digital, tá ok? Eu posso colocar ali como, inclusive, pessoal, esse endereço aqui é o meu endereço que está no meu YouTube, para quem quiser fazer alguma doação, pagar ali e mandar 5 reais para pagar uma cerveja, fiquem à vontade, deixem o Rodrigão bêbado. E vou colocar aqui a quantidade de Dashs que eu tenho na minha carteira, tá ok? Lembrando, mais uma vez, eu tenho disponível 0.2289, ou seja, eu tenho 2.289 centavos de Dash que eu posso verificar aqui no meu Balance. Essa opção aqui, pessoal, eu posso, tá vendo, eu posso subtrair a taxa de envio, tá ok? Desse valor, ou seja, se você vai mandar 10 reais e você vai subtrair 1 centavo, a pessoa vai receber 9 reais e 99 centavos, tá ok? Ou 10 reais, 10 dólares, vai receber sempre 1 centavo a menos. Então, para questões de você não pagar menos a pessoa, não clica nessa opção. Eu vou clicar nessa opção, porque como eu não tenho mais nenhum dinheiro na carteira, se eu não clicar, eu não vou pagar a transação e o dinheiro não vai para frente. Então, eu vou clicar aqui para substituir o dinheiro, vai extrair a taxa de envio do dinheiro que eu estou enviando e pronto. Eu vou colocar aqui Enviar. Porém, essa carteira, ela não está, ela não está trancada ainda, ela não está com uma senha segura. Então, qualquer pessoa pode receber sem problema nenhum, porém, na hora de enviar, a pessoa pode só pegar os meus fundos e enviar. Então, eu vou fazer esse teste para vocês aqui. Eu vou enviar esses 10 dólares aqui. Na verdade, eu vou fazer assim, eu vou colocar metade, eu vou colocar metade sem a senha e a outra metade com a senha. Então, eu vou tirar aqui, eu vou colocar 1.289 centavos de Dash e eu vou colocar Enviar. Está dizendo aqui, em 3 segundos vai estar disponível. Pronto, já está disponível. Tem certeza que você quer enviar 1.289, até porque é um pouquinho mais quebrado, para essa carteira aqui, pagamento da cerveja do Rodrigo, tudo mais. Vou fazer aqui sim. Pronto, já foi enviado, eu recebo a notificação aqui em cima e na outra carteira já recebi isso sem problema nenhum. Voltando lá na parte do overview. Pronto, está vendo? Eu recebi mais 222, 2 mil e poucos Dash e já saquei 0.12 Dash da minha carteira. Mesma coisa na parte de transações. Fica ali tudo registrado no seu recebinho. E isso daqui não tem como deletar do blockchain do Dash, de nenhuma criptomoeda. Por isso que sempre tem uma transparência muito importante às criptomoedas. Agora que a gente já ensinou a receber e a enviar fundos, vamos fazer o principal, que é colocar uma senha nessa carteira. Como? Nós vamos criptografar essa carteira. Isso é importantíssimo. Essa senha aqui, pessoal, se você colocar 10 Dash, 1 Dash, 1 milhão de Dash e você coloca uma senha e você esquece essa senha, você perde o seu dinheiro. Isso aqui é importantíssimo. Você está literalmente ferrado. Não existe nada, nem ninguém, nenhuma pessoa, nenhum telefone para te ligar e te mandar uma senha. Essa é a senha de destrancar a sua carteira. Se você perder essa sua senha, você perde o seu dinheiro. Não que o dinheiro alguém vai usar o seu dinheiro. Seu dinheiro vai ficar trancado nessa carteira para sempre. Você pode verificar todos os dias que o seu dinheiro está sempre no mesmo endereço, nunca vai ser movido e vai estar lá paradinho por toda a eternidade. Então, escolha uma senha difícil, longa, anotem em 3, 4, 5 pedaços de papel, tá ok? Coloque em vários lugares, tá ok? Com caneta ou não vai tirar foto porque o Google lê, né? Por questões de imagem e foto, não vai colocar numa planilha do computador, alguém hackeia o seu computador, tá tudo lá, senhas. Seja inteligente em relação a isso, tá ok? Então, eu vou colocar uma senha aqui para vocês estarem vendo como é que funciona e já volto no vídeo. Pronto, coloquei a minha senha, vou dar ok. Olha lá, mais um aviso. Se você perder a sua senha, você perde todos os seus dash. Confirmar? Confirmado. Pronto, já coloquei uma senha na minha carteira. Ele está criptografando a minha carteira de uma forma, de uma criptografia de 256 bits, que é impossível qualquer computador hackear isso, tá ok? Somente um computador quântico daqui a 20 anos, talvez. Mas já falaram que é possível mudar isso antes dos computadores quânticos. Esse processo pode demorar um pouquinho. E no final, você é obrigado a fechar a sua carteira e depois reabrir ela, ok? Pronto, estou reabrindo a minha carteira. Ela vai fazer a contagem dos últimos blocos que foram minerados. Se você fica uma semana, um mês sem abrir a carteira, quanto mais tempo você fica sem abrir a carteira, mais ela demora para abrir, porque ele precisa baixar todas as informações, tá ok? Vamos lá então. Primeira coisa, a carteira está fora de sincronia. Nessa barra aqui de novo, ela está conectando com o blockchain, fazendo as atualizações. E o principal, pessoal, olha aqui no cantinho, agora tem um cadeadinho, tá ok? Então, olha lá, está dizendo, a minha carteira está criptografada, está travada. Não percam a sua senha, mais uma vez. Vamos tentar mandar uns fundos de novo. O que eu vou fazer? Vou pegar aquele endereço que eu já tinha salvo. Está vendo? Eu copiei e colei o endereço, ele já ficou registrado o pagamento da cerveja do Rodrigão. O que eu vou fazer? Quanto que eu tenho de Dash? Eu tenho 0.1 Dash. Vou pegar ali 0.1, tá ok? Vou subtrair a taxa dessa minha taxa de envio e vou colocar enviar. O que aconteceu agora? Está pedindo a minha senha. Cara, você pode tentar aqui, ó, qualquer senha. Você vai ficar aqui 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos e ninguém vai conseguir hackear isso. Isso é para qualquer projeto sério de criptomoeda, tá ok? Mas, importantíssimo, vou digitar a minha senha correta agora e pronto. Em questões de segundos, ele já me dá a validação do Dash e posso enviar. De novo, apareceu ali que já foi enviado, já foi recebido e foi confirmado. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, a minha carteira está vazia agora. E olha que legal de novo, ó. Nessa parte aqui das transações, fica tudo registrado. E o mais importante, pessoal, né, você tem ali agora o quê? Você tem a sua senha, você tem a sua carteira, tá ok? Você tem a sua carteira criptografada, ou seja, ninguém pode enviar fundos. Porém, e se o seu computador morre? O que acontece? Essa é a parte mais interessante. Para computadores de desktop, você tem que ter um arquivo também chamado wallet.dat, tá ok? No Mac, ele fica localizado na parte da biblioteca. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá, pessoal. Esse arquivo .dat, tá ok? No Macintosh, ele fica na parte da biblioteca. Application Support, tá ok? E vou lá na letra D de Dash, tá ok? Tá aqui, ó. Dash Core. E esse arquivo. Esse arquivo, ele é um arquivo pequenininho, ó. Ele não tem nenhum mega. Esse arquivo, qualquer pessoa pode ter esse arquivo. Qualquer pessoa pode tentar hackear ele. Não tem como. Ele está criptografado com aquela senha que nós marcamos aqui, tá ok? Porém, esse arquivo aqui, você tem que copiar ele em uns 3, 4 lugares. Pode até... Você pode até, inclusive, pegar esse arquivo, colocar ele em 3, 4 USBs, deixar guardado, colocar numa HD, até mandar no próprio e-mail, deixar guardado no e-mail, porque não tem como ele ser hackeado. Inclusive, o meu computador, ele lê ele como se fosse um arquivo do VLC, um arquivo de vídeo. Mas não é um arquivo de vídeo, é um arquivo .dat, tá ok? Porém, se você perde o computador, é roubado e tudo mais, sem problema nenhum. A pessoa não vai deixar sua senha no mesmo computador, a pessoa não vai conseguir mandar os seus fundos. Tá ok? Isso é importantíssimo. Você compra um computador novo, instala a carteira de novo, pega esse arquivo .dat e só joga ele de novo, substituindo esse arquivo. Por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui agora, por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui agora, tá vendo? Eu pegaria ele e colocaria ele aqui de novo e colocaria para substituir. Se você abrir uma carteira agora e se você substituir o seu arquivo novo pelo velho, o novo não tinha nada mesmo e você põe lá substituir. Tá ok, pessoal? Isso é importantíssimo. Esse arquivo você tem que guardar ele. Por quê? Se seu computador morre, Pifa é roubado, com ele você acessa a sua carteira de qualquer lugar. Com ele e com a sua senha, mais uma vez. Tá ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Outra forma interessante de se fazer o backup é possível através do menu, tá ok? É você... Outra forma de fazer o backup é através do menu. Na parte de arquivos, fazer o backup da carteira. Ele automaticamente vai gerar aquele arquivo que eu mostrei para vocês, tá ok? Vou colocar o nome dele aqui que eu quiser, né? Vou colocar aqui, ó. Colocar ali, ó. Backup do Dash Wallet, tá ok? E nessa parte você coloca o nome que você quiser. Eu coloquei ali, ó. Backup Dash Wallet. Vou salvar na parte de downloads. E ele automaticamente já me dá, dizendo que fez o backup. E eu posso abrir essa pasta me informando aonde está esse arquivo. Vou arrastar minha tela aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Vou puxar da minha outra tela. Olha só. Ele já criou aquele arquivo DAT, né? Para vocês. Então, se você tem PC, como eu não consegui mostrar como é que é o passo a passo, na parte lá em cima de arquivo você consegue fazer o backup, tá ok? Pode até colocar o mesmo nome, Wallet.DAT, tá ok? E esse arquivo aqui que é o arquivo aonde tem as informações. Mais uma vez, pessoal. Um jeito interessante para vocês entenderem. As criptomoedas, o Dash, o Bitcoin, o Ethereum, qual for, ela não mora no seu computador. Ela não está no seu celular. Ela está no blockchain distribuído de uma forma organizada em todos os computadores que estão rodando o nó. Esse arquivo nada mais é do que como se fosse uma bússola apontando a direção de onde está as suas criptomoedas no blockchain, na corrente de blocos. E com a sua senha você consegue movimentar. Perdeu isso e perdeu a senha, perde o dinheiro mais uma vez, tá ok, pessoal? Existem outras funções também que eu vou mostrar para vocês aqui da carteira. E como eu tinha falado no comecinho, pessoal, muito cuidado com essa função aqui, ó, chamado Debug Console, que é essa tela aqui, ó. Ele já aparece aqui no meu em inglês automaticamente dizendo Cuidado, né, pessoas que querem te passar, dar um golpe, podem falar para você ditar certos comandos aqui e com isso extrair o dinheiro da sua carteira, tá ok? Então, jamais copie nada aqui na sua carteira. Como a sua carteira está trancada, como a sua carteira está aqui com o cadeadinho, sem problema nenhum. Mas jamais use essa função se você não é um desenvolvedor. Mais uma vez, deixe as suas perguntas e dúvidas na descrição desse vídeo. Espero que tenham gostado do passo a passo. E qualquer coisa, entre em contato com a gente do canal Dash Digital. Siga as nossas mídias também no Instagram, Twitter, Facebook e no Spotify. Até a próxima, pessoal. Tchau!